Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, está começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Silmara, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, vem fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, tá? Fica aqui embaixo, é de graça, você está me ajudando muito, tá? Nos ajude logo a bater os dois mil inscritos aqui, tá? E vem fazer parte aqui dessa família. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e se quiser me acompanhar pelo meu Instagram, eu vou deixar passando aqui embaixo, tá gente? Chuva! Fiz esse bolinho aqui de trigo e tomei com café já. Achei esse bolinho super fofo, ficou bem bonitinho, né? E é isso, tomei o meu café da manhã. Se a iluminação estiver ruim, me desculpa, tá? É... Tá meio escuro porque, gente, mas não tá de noite, tá? Tô gravando esse vídeo, tá umas oito horas da manhã, mais de oito horas da manhã. É por conta que tá chuva, tá? Chuvendo bastante. Vou até mostrar pra vocês aqui como é que tá o tempo. Olha. Muita, muita chuva, tá? Muita, muita chuva, tá? Se inscreva no canal. 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 E vou... Vou mostrando pra vocês aqui. Tá bom, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mas eu não ligo muito pra isso não, né? Isso é consequência de ser mãe, de... Importante a minha casa tá limpa, meu filho tá bem, né? E isso a gente releva. E vocês que sabem que, como eu sou dona de casa, vocês não ligam muito pra isso e eu também não. E o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Fui um pouquinho aí, organizando um pouco aqui da manhã, tá? Espero muito que vocês tenham gostado muito, muito, muito. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva aqui no canal, se você é novo, tá? E ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro sempre que eu postar vídeo novo aqui. E compartilhar com seus amigos, comente. E é isso, gente, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem me acompanhar pelo Instagram, vou deixar passando aqui embaixo. Tá? Que eu já deixei no começo do vídeo. E não saiam do vídeo sem deixar o like. Eu sei que muita gente aqui assiste e esquece de deixar o like. Então, gente, é de graça. Deixa o like de vocês pra ajudar a amiga aqui, tá? E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Logo, logo vai ter novidades aí no canal. Fique ligadinho, tá? Por isso, deixa o sininho ativado pro YouTube estar notificando vocês quando eu postar um vídeo novo. Tá, gente? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!